Estúdio Esportes no ar pra você aí nesta quinta-feira, é quinta-feira doze de abril. Doze de abril, né? Doze de abril, quinta-feira, agora temos exatamente as vinte horas e seis minutos, confere diretor. Vinte horas e três minutos, é o que tá passando o diretor. Estamos chegando aí com o nosso Estúdio Esportes especialíssimo. E é um programa mais que especial porque estamos voltando, depois de dois anos, nesse magnífico estabelecimento, podemos colocar assim. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai esmiuçar mais essa Arena Duz, porque aqui nós temos histórias pra contar, meu caro Tiaquinho Moraes. Bastante história, né? Tirando que o nosso árbitro oficial do Grenal é o dono da casa, né, Tia? É. A gente acabou não fazendo o programa antes, viu, meu cão? A gente acabou não fazendo o programa antes justamente por causa da arbitragem do último Clássico Grenal. Mas hoje nós vamos tirar toda essa história limpa, meu querido. Vamos tirar toda a história limpa. Já quer falar alguma coisa, meu cão? Boa noite, ouvintes. Boa noite a galera que tá presente na casa do Duz aí. Mais uma vez, estamos voltando aí. A gente é a última vez que estava aí. O Inter não tinha caído ainda, que eu lembrei agora há pouco, né? Então nós estamos aí de volta. Daqui a pouco chega o Vini pra nós cornetear ele um pouco. E tu vê, né, meu, que depois que a gente veio aqui, só aconteceu coisas boas, né? A gente foi campeão. Libertadores, Copa do Brasil. Libertadores, Copa do Brasil. Série B do Inter. Vice da B, né? E tudo mais, né? Recopa, vice mundial, gauchão. Daqui a pouquinho tu vai falar mais, meu cão. Daqui a pouquinho tu vai falar mais, meu. Segura o meu cão. Eu falo mesmo. Tira o microfone dela. Estamos chegando no super apoio sempre aí do nosso estúdio esporte, que é da Carbonera Pneus, a sua loja de pneus. Supermercado Bezos Super da Família. Doutora Gabriela Talietti Cabaioli, agende uma consulta e veja como podemos ajudar você. Vera Veículos, venha fazer um test drive e Dario Pinturas. Quer a sua casa bonita? Dario Pinturas é a dica. Muito bem, nós já temos aí uma boa parte de participantes do nosso programa. Estamos também ao vivo aí no nosso Facebook, a nossa famosa transmissão lá no Facebook pra galera que quer curtir, né? E deixar o seu comentário, mandar também o seu recado. Ou também o nosso tradicionais aí, oitenta e sete ponto seto no seu FM. Na verdade, nós temos hoje um repórter aqui, por exemplo. Um repórter que acabou furtando o colete, né? Cardáceg, no Campeonato Gaúcho. O cara simplesmente furtou o colete e hoje está vestindo aqui como prêmio de consolação, meu caro Tiago. Foi o prêmio de tanto daquele véio da segue lá me incomodou, né? Cara, durante o galchão incomodou não só eu, né? Mas todos da Rádio Estúdio, então... Especialmente a ti. Especialmente a mim, né? Por que será? Por que, né? A gente brigou, teve algumas discussões lá na beira do gramado, mas enfim, isso eu deixo para outro momento, né? Mas no último jogo aí que a gente fez, que foi contra o Novo Hamburgo, né? O nosso veinho lá esqueceu de pegar o meu colete, eu acabei indo no banheiro e tal, e aí ficou o colete comigo. Hoje estou aqui representando a segue, né? Fazendo uma homenagem à segue. Estão representando aí os cronistas do Rio Grande do Sul. Muito bem, meu caro Tiaguinho Moraes. Vamos começar a saudar essa galera, assuntos variados, né, cara? Nessa noite aí de quinta-feira. Vamos falar sobre este projeto Arena Duz, meu caro Tiaguinho Moraes. É um baita projeto. É a pauta principal do nosso programa, o projeto Arena Duz. Mas vamos começar a saudar a galera. Meu caro... Bom, o Milcão já falou que chega, se deixar ele fala o programa inteiro. Vamos com o Maikinho, vamos com o Maikinho Manfrão, meu caro Maikinho Manfrão, que está de volta. Está de volta entre nós, meu caro Tiaguinho. Fazia tempo, hein? Fazia tempo, né? Que honra receber esse rapaz. Que não aparecia aqui. Muito boa noite, meu querido. Muito boa noite a todos os meus amigos da estúdio. Realmente faz muito tempo que eu não vou, que eu não venho aqui, né, no programa, mas a desorganização do Renato continua a mesma, né? Mas tu vê que tem uma coincidência, né, Renato? Ele só vem quando é na Arena Duz, né? É verdade, é verdade. Como o nosso amigo, inclusive... Volte sempre, meu amigo. Como o nosso amigo Milka estava dizendo, né? A última vez que a gente veio aqui na Arena Duz, o Grêmio ainda não tinha ganho nada. Então, de lá pra cá só aconteceu coisas ruins. Como o nosso amigo Milka falou, né? E estamos aí de volta, né, Renato? Quando você precisar, jantas, cervejas, estamos aí, né? Só que a parte é boa, né, Tietchan? Que maravilha. Então passa pro teu parceiro lá, porque nós também temos um parceiro que é especial pra jantas e eventos tradicionais no ano do Estúdio Esporto, meu caro Bassani. Como é que está, meu querido? Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Tudo ótimo, né? Mais um ano aí pra vir pra janta. comemorar a alegria, que o nosso time tá numa fase brilhante. E que nem o Maikinho falou, quando precisar, estamos aí pra janta. Isso aí, né? Mas tem que fazer a janta também. Tem que fazer, né, também. Lembra, tem que fazer a janta, né? Não só vir ali, tomar e comer e ir embora, né? Não, jamais. Muito bem. Vem cá, vem cá. Vamos passar pro capelário. Não, não, vem cá, vem cá. Vem cá, não faz isso, irmão. Não faz isso, não. Vem cá, vamos passar pro... Não, o Milcão também não. O Milcão fala o programa inteiro, só ele. Vamos passar aqui pro Bigode, nosso parceiro. Bigode também. É a primeira janta dele, né? Tô enganando. Não, teve a do final do ano, né? Inclusive, a do final do ano foi lamentável a atuação dele no Clássio Granal. Foi lamentável, né? Mas fiquei sabendo que ele tava lesionado, né, tio? Eu nem julguei. Tava lesionado? É, o Milcão também tava lesionado e jogou. Eu tava falando agora com o Vague aqui, que pro final do ano ele precisa dar uma emagrecida, só de uns 40, 70 quilos. Pra ele conseguir... Essa é a lesão dele, né, velho? É a lesão na barriga, né? Mas ele chegou lá e disse que tava... Mas boa noite, Nato. Boa noite a todos os colegas aqui na janta. Boa noite a todos os ouvintes. Primeira vez aqui na Arena Doce. Espaço muito bacana. Temos uma história já, pelo jeito, no Estúdio Esportes, que o Vague ressaltou anteriormente. Se você bobear, pode ser tua primeira e última também, né? Ah, me senti ameaçado agora, cara. Pelo diretor Capela, inclusive, né? Mas tudo bem. É, o Capelari só tá observando hoje. Ele não vai falar... É, hoje ele tá quietinho. Ele só tá observando, ele vai ver quem vai manter na turma aí e tal, né? Mas isso aí é pra depois, né, Capela? Isso aí, positivo. Muito bem, maravilha, cara. Vamos falar aqui com o nosso outro parceiro lá direto de Nova Prata, cara. Capital do Basalto, segundo informações. Meu caro Jean Frata, que no momento tem da Rosa, tem vindo e foi o Tracto deixando na mão, que é a galera que vai aparecer da ala vermelha aqui no nosso programa. Tanto é que o Maikinho veio aí, inclusive, sem a camisa internacional, né? É o que a gente tava falando antes, né, Nato? E tu veio com a camisa dourada, inclusive, né? Renato, não é, hein, Jean? Não é a quantidade, né? É a qualidade dos torcedores, né? Ou seja, o pessoal do Internacional tá com o número negativo, né, cara? Pela qualidade. Mas tudo bem. Vamos deixar assim, meu caro. Jean Frata, que também foi integrante assíduo do nosso programa, mas agora alçou o voo dos maiores. Meu caro Jeanzinho. O que que dá pra falar depois daquela vitória sofrida ontem, meu camarada? Com gol na finaleira, cara. A jura do goleirão Kaique. Todo bala quento, cara. Boa noite, boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos parceiros aqui, ao outro lugar. Quem foi que me deu o microfone desligado? Aquele abraço. Enfim, boa noite aos ouvintes, boa noite à galera aí. Muito obrigado pelo espaço dos... Desculpa ter vindo de camiseta do Inter, né? Mas eu tenho que honrar o meu time. Independente... Independente da fase do meu time, temos que honrar a camiseta, né? Mas como diz o Maikinho aí, não importa a quantidade. O importante é... Não, não, a qualidade. A qualidade. A qualidade. É isso aí. Enfim, falando do jogo de ontem, nosso tio, eu tava jogando uma bolinha aí, uma peladinha. Então, nosso tio, só vi os lancezinhos aí, ó... E graças ao goleirão lá, nós saímos com os três pontos ontem. Desmanchamos. Mas, ó... Jogamos muito. Eu acho que vai dar ruim esse ano. Foram diversas, inclusive, Jean Frata, foram diversas, às vezes, ao longo da tua carreira, que tu protagonizou, cara, lances como o de ontem, o goleiro do Vitória. Não. Na minha carreira, não. Nunca. Desse jeito, não. Aquele pulinho lá não é clássico até, aquele pulinho lá, não? Não, 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 não. Mas foi um pulinho, né, rapaz? Foi lamentável. Eu tive que ver umas dez vezes aquele lance lá pra entender o que ele quis fazer, né? Não, mas isso faz parte, né? Na verdade... Só era quem joga, meu guri. Desculpa, mas... Na verdade, ele se redimiu daquela bola que ele pegou, que não era pra ter pego. Não faz parte, a verdade é essa. Mas vamos saudar aqui o nosso diretor esportivo eterno, cara. É o chefe, né? É o do negócio, entendeu? É o chefe aqui, cara, Tita, que mais uma vez tá presente. Nesse local, Tita, que podemos dizer que ele é absolutamente sagrado, né? Sagrado porque este ambiente aqui é um ambiente especial na cidade de Veranópolis e em especial para os gremistas, Tita. Olha, eu acredito, boa noite, boa noite Renato, boa noite a galera do Estúdio Esporte e boa noite a família dos, né? E boa noite aos ouvintes, que por lado de cá e por lado de lá da ponte e a gente é a maioria ainda, né? Mas eu fiquei assim, surpreso e quando cheguei aqui e vi gente de vermelho aqui porque eu acredito que só porque o Renato falou que tinha janta eles pensam que é a sede do MST, né? Que tem pão com salchichão, alguma coisa, né? Nada a ver a sede do MST agora, a partir de outro dia é Curitiba, né? Uma quadra do escritório do Sérgio Moro, né? Mas sejam bem-vindos, assim, só que não tem pão com salchichão aqui não O seguinte, ó gente, eu participando agora esporadicamente, né? Hoje, aqui na casa do Duz, não podia ser diferente, né? Tá falando bonito, sentindo, né? Aqui na casa do Duz, gente, a gente não pode se negar a vir, né? Bem feito pra aqueles que não vieram, que estavam convidados E o pessoal que tá assistindo a gente aí, via câmera aí, olha Só podem dizer, ai que inveja, né? Que pena pra vocês, mas deixa quieto que um dia podem chegar perto Mas diz o seguinte, ó, parabéns ao Estúdio Esporte por fazer essas viagens aqui na casa do Duz, na Arena Duz, né? Que aqui é praticamente a nossa casa E dizer, Renato, que o Estúdio Esporte tá tendo uma audiência muito grande Tivemos medindo aí com o padre Didi outro dia aí, meu Deus do céu Que nem eu falei antes, pro lado de cá E pro lado de lá da ponte, com certeza tem gente que tá chegando mesmo Chegando ali, porque você é um apresentador de nível E isso é importante É bonito Tá ali Mas até outro dia, tavam brigando lá na cabine, lá no estádio Que emoção, hein, Renato? Que emoção, hein? O problema é que é pai e filho, né? Agora um abraço, um abraço aqui, ó Ó, um abraço aí da família então, né, Tiaguinho Moraes? Isso aí, né? Um abraço da família, inclusive com o nosso... Diretor esportivo Ali, ali é bonito, ali é bonito Muito bem, meu caro Tiaguinho Moraes, vamos fazer a saudação, porque nós temos aí... Deixa eu pegar a lista aqui, ó Só pra passar a galera que tá pra chegar aí Nós temos ainda... E Eliseu Darós Nós temos ainda Eliseu Darós pra até ajudar, né? Sabe que o Darós... Vai ajudar no quê? Agora ele é um cara de outro nível Ele tem página pessoal no Facebook Ele é um cara... Ele é um cara de outro nível, Eliseu Darós É verdade Ele manda os negócios no Atos Eu vou até procurar aqui Eliseu Darós Sim, na Páscoa Na Páscoa Nós vamos votar ao vivo aqui, ó Sim, na Páscoa, ele manda Feliz Páscoa Claro, claro Agora ele tá Vamos falar mal dele até que ele não chegue Também nós vamos ter aí Vini Feltraco Se não terminar o treino dele a tempo Ele vem após o programa apenas em... O Vini Feltraco, né? Mas estamos no aguardo dele Nós também temos ele, viu? Meu caro Mil, que eu tenho? O filho do Nelson, cara O filho do Nelson também tá pra vir, né, cara? Ximento Ximento Dallanhoa também pode aparecer no nosso programa em seguidinha Ximento vem só pra comer Pode ser, pode ser Esse marido tá gritando que ele vem só pra comer E nós também podemos ter o Post O Post, o Lucas Postal também pode estar presente entre nós Além, além dessa galera que é... Além dessa galera que é especial Por favor, tem mais... Essa é a atração especial Por favor, mostra na câmera aí Essa é a atração Quem que vai vir? Tá ali Ele Tá ali Ele Esse é o cara E é um brilho no olhar, né, tia? É um brilho um pouco acima do olhar Não, é um brilho acima do olhar Tiaguinho Moraes Vamos fazer aquele registro com a galera especial Começando pela galera da casa aí Porque eu acho que é mais o que válido, né? Inclusive nós temos aí Nós temos algumas honrarias pra fazer, cara Nessa noite aí Porque a gente quer saber de todo o projeto Da Arena Duz, meu caro Tiaguinho Moraes E vamos falar com o dono, né? O cara que comanda aqui Que dá as cartas Que é o nosso José Duz, né? Ué, comando meu, Adesso! Como é que iniciou aí a sessão da Arena Duz Essa gurizada A reunião gurizada pra assistir os jogos Como é que foi aí que começou essa bagunça toda? Na verdade Na verdade mesmo, Tiaguinho O Duz não precisava nem levantar pra aparecer Olha o tamanho da criança, poxa Ele levantando assim Fechou a câmera O vídeo todo, ó Vai sobrar Alguém vai assistir no apartamento do vizinho O Dizio teve que tirar o zoom aqui da... Agora tu tá em casa, Duz Não, zoom menos cinco Senta, Duz, senta Senta A entrevista é sentada, Duz Ó Tiaguinho, pega lá E eu vou aqui também, ó E aí, Duz, como é que começou a bagunça? Olha só o que que é, ó Organizando a sala de imprensa aqui na hora, ó Tudo de primeira mão É outro nível aqui, cara Em primeiro lugar, muito boa noite Amigos gremistas e amigos colorados Pra mim É só um time hoje aqui E aqui de falar aí que o cara entrou sem camisa Não é bem assim Eu permito um cara de camisa internacional Na minha casa aqui pra mim Porque eu tenho meu pai que é colorado É bonito O meu pai é do internacional também E tem mais, né, Duz Se não fossem eles, nós íamos tirar sarro de quem? Não teria graça mesmo Nós fiquemos campeões a semana passada E não temos graça O negócio da Arena Duz aqui Começou aos pouquinhos E hoje, graças a Deus Com o meu filho mais velho aí Que eu tenho hoje aí Com os meus dois filhos Com a minha mulher que tá aqui no meu lado aqui Com o tal de Douglas, né? É, o Douglas Ele que é responsável disso aqui Quero sempre agradecer o meu amigo Alberi Que é meu parceiro de serviço Que eu convidei ele hoje pra cá Pra ajudar Ele é o churrasqueiro lá atrás Ela tá sofrendo, coitado Ele é o churrasqueiro oficial, né, Duz? Não, não Churrasqueiro oficial da Arena Duz Quero agradecer o meu amigo Valdemar Ramon É segundo Segundo meu colega De ajuda aqui Daqui a pouquinho vai falar também, Duz Vai falar Ramon também É um prazer ter vocês aqui E até peço desculpas Meio apertado o negócio aqui Mas vamos fazer festa Vamos fazer folia Qual é o cardápio aí hoje, Duz? Pra quem tá em casa e não sabe Qual vai ser o cardápio hoje? Cardápio hoje Vamos fazer uma jantinha aí pra vocês especial Mas o cardápio É surpresa? O cardápio é daqui a pouquinho com a próxima entrevista O cardápio tem que falar com a dona Com a excelentíssima Minha esposa Nome? Ivânia Ah, li, com a Ivânia Daqui a pouquinho o Tiaguinho vai chegar Então Ela é ela que fala o cardápio O que que tem na panela lá Que é sempre algo especial, né, Duz? É bom antes lembrar Tem que experimentar Até porque o sogro Ou é a sogra Além O teu pai era colorado O sogro Não, o meu sogro é gremista E sogra também Mas o meu pai é colorado Sogra também é gremista Gremista Ou seja O pessoal é bem-vindo apenas porque teu pai era colorado Se ele não fosse o pessoal não seria bem-vindo Não, seria um bem-vindo Seria bem-vindo Aqui dentro podem trazer Sem camisas também Mas pensando bem Que no último granal Ele puxou um pouquinho Para o lado colorado A tua atuação Me deu até cartão amarelo Ô Jean Frata Ô Jean Frata Por favor, vamos lá Aquela pergunta que não cala Né, porque Quantos grenais da estúdio Tu apitou Nos últimos Quantos foi? Te lembra? Foi o três ou o quatro, né? Quatro com o último E que eu apitei Quatro com o último Foram três Três vitórias gremistas E uma do Internacional Uma do Internacional E qual é que é a nota Que tu daria Para a tua atuação Na última Que foi com vitória Do Internacional Não, eu me sinto Que eu fui bem Nota, nota, nota Nota Agora que eles escolheram A nota Do penúltimo Aquele Aquele pessoal Aquele pessoal Que tá gritando Lá agora Eles tão gritando Pra te elogiar Mas nos criticaram Viu? Criticaram os gremistas Tá bom Lá Infelizmente Eu até gostaria De ver aquela fita Que vocês filmaram Aquele jogo A gente não quis mostrar Porque tem uma penalidade Claríssima Para o Grêmio Não marcada Entendeu? Aquela penalidade lá Foi fora da área Eu marquei Ah, então foi falta Só que tu não marcou nada Eu marquei a falta Eu não me lembro Eu marquei a falta Fora da área É, mas na verdade Na verdade Renato Ele Depois terminou o jogo Aquele granal lá Ele chegou Ele chegou em mim E falou Era a penalti? Podia se não era A sorte dele Que não tinha Árbitro de vídeo Né, cara? Mas esse ano A gente vai providenciar Árbitro de vídeo A sorte dele Que não tinha Árbitro de vídeo E não tinha Odale Foi fora da área Infelizmente Foi fora da área Infelizmente Infelizmente Mas certo Um prazer De ter vocês aqui Quero agradecer O Gilmar A minha mulher Aí Ivânia Que se precisar Amanhã de noite Fizemos ainda Sábado Fizemos ainda E temos pra semana Que vem de novo Então Acho que vamos ficar aqui direto Quem quiser levar a barraca Vamos acampar tudo aqui Deu Não é aqui que nós vamos ficar Vamos fazer um Made in Arena Duz Made in Arena Duz É uma boa É uma boa Meu cara Tiaguinho Moraes Vamos chegar O nosso parceiro Ramon Ramon né O Ramon que é um gremista Já bastante conhecido Em Veranópolis Ramon agora só faltava Vim na Arena Duz E tá aqui na Arena Duz Boa noite Boa noite Eu já vim aqui Fazer churrasco Pra ser maluco Essa arena aqui É muito especial O pessoal Sou muito querido A família Duz É muito legal É amigo de tempo E eu gosto De vir aí Passo todos os dias Na frente Brincamos todos os dias E agora ainda mais Com o Grêmio ganhando Estamos felizes Melhor ainda né Ramon Melhor E nos jogos Você vem direto Aqui também Assistir Nos jogos eu gosto De assistir em casa Com a minha esposa E os filhos O Anderson e o Rodolfo Ficar em casa Mais tranquilo O Anderson e o Rodolfo Vão pra Pra sede Dos gremistas Lá E eu fico em casa Com a esposa Ah fica tranquilo né Com a esposa Que vai que Começa a perder A esposa tá aí né Pode seguir Sai com a Ivana Pra fazer o registro Vou falar com ela Que manda né E ela manda mesmo Ela manda mesmo E manda nas panelas Inclusive agora Nós temos aí A expectativa Tiaguinho Moraes Do Maiquinho Que ele tá enchendo o saco Desde as 6 horas Pra saber qual é que é o cardápio Então agora ele vai ficar Sabendo qual é o cardápio Sim agora vai sair o cardápio Até porque o cara É convidado uma semana antes E ele espera pra confirmar Às 5 horas da tarde E aí ele vem da perna Qual é o cardápio Então agora ele vai saber Ele quer saber o cardápio Ele me meter numa pressão Pra confirmar a vinda Aí sem saber o cardápio É vai ter confirmado Porque ele tá me devendo Tu vai me pagar hoje Eu não queria dizer que sim E não sei o que eu vou comer Não mas assim ó Pra vir aqui na Arena 2 Graças ao Renato Pra vir aqui na Arena 2 Não interessa o cardápio Né meu amigo É só vir aqui A turma nossa Ivânia Muito boa noite Como é que é receber Essa galera aqui Bagunçando a tua casa É um prazer enorme Receber vocês aqui Com muito prazer E o cardápio Agora disse não Vai ter gente aí Risoto Já que o Maiquinho Vendo Nova Prata A pé pra cá Ele vai voltar a pé Vendo mostrar lá Tito Olha lá o zoom Lá na câmera Tendo mostrar o que Que vai rolar Olha só Isso aqui parece Ana Maria Braga É o caralho velho Aqui não tem rapaz Olha aqui ó E um galeto no espeto Mas ó Tá contente agora o Maiquinho Valeu a viagem Agora Valeu a viagem Agora eu pergunto Onde é que tá a panela De carretero de vocês Porque essa é minha né Essa aí é só do Milcão né A Ana Maria Braga Só ficou a Braga Porque a Ana Maria É aqui mesmo que tá É verdade É verdade Ô meu caro Tcheguinho Chega aqui porque agora Nós vamos falar com essa galera Então Essa galera é de peso né Tchê De todo esse evento Nato Só uma correção aí Do que a gente falou No começo aí A gente veio ano passado Aqui na Arena dos Em abril Certamente Abril do ano passado Cinco Então a primeira Cinco Nato Cinco de abril Porque teve Grêmio América Eu fui procurar aqui Você se lembra Que a gente assistiu o jogo aqui Primeira liga E teve Corinthians Depois que quebrou o pau Ou não foi no mesmo dia Eu assim ó Meu caro Wagner Milcão A minha ideia Eu vinco aqui Com a intenção Era abril Mas era frio Era abril Era dia cinco de abril A gente abriu ano passado O Duz não Faz dois anos Hoje já é quente E a gente ficou naquela e tal E a gente terminou E o cardápio aqui Foi chuletão Chuletão do Duz Não, não A gente tava na discussão Do Taz lá Que eles iam discutir Essa discussão era essa Que tava pra começar O Brasileirão Pode ser É isso aí A discussão era essa Meu caro Douglas Duz Prazer mais uma vez Obrigado por novamente A parceria Não ceder o espaço E O Douglas tem que botar Todos os microfones Ele é o cara Ele é que administra Milcão Milcão Por favor faz a parte De reportagem Faz o seguinte Todos os microfones Estão Todos os holofotes Para o Duz O Duz Vamos lá Vamos lá O coletivo vai começar Foi O prazer é todo nosso Ele está aí na arena Começou uma simples brincadeira Uma brincadeira De fazer uma Chamar os amigos Começou Ficar uma coisa Meia séria Em breve Vai ter novidades Vamos fazer um espaço Mais grande Espaço maior Vamos caprichar E agradeço a vocês Que vieram Mas eu soube De informações Que vai vir gente Famosa aí Nos próximos dias Dia doze Pra vir o Darley Vai vir o Gaúcho da Geral Quase confirmado E o Darley está confirmado Que data que eles vão vir Dia doze De tarde Dia doze de maio Não vai ter churrasco Nada Simples visita De amizade Mesmo amigo Conheça o Darley Gaúcho da Geral Vem pra janta Vem pra jantar Vamos fazer uma janta Bem caprichada E vocês vêm aí também Vamos fazer tudo bem certo Mas antes de toda essa brincadeira Por favor Nos conta Como é que foi o projeto Da onde saiu o projeto Pra poder O pessoal estava encochando Aqui não dá Isso aí é imprensa de pelotas Pera aí Dá licença Até o celular da Sol da Cruz Vamos chegar aqui Por favor Nos conta Quando é que iniciou A ideia Da Arena Duz Da onde saiu De reunir a galera Com jantas Até o nome Como é que surgiu Essa ideia Uma simples brincadeira Um grenal Que a gente perdeu E nós estava Todo mundo triste De um cara Não me lembro Quem foi o cara Que falou Até acho que foi O Felipe Schmitz E disse Aqui é a Arena Duz E começou a pegar Pegou a ideia Pegou a ideia E começou a vir janta E galera E começou com um 3, 4 Vocês podem acreditar Aqui Acabou 40 pessoas Aqui dentro Nós colocamos 40 pessoas Aqui Num jogo E hoje pode caber mais Hoje quem quiser vir Pode chegar Então pode chegar Galera que está curtindo No Facebook Chega aí Está tudo pago Galera é cervejada É risoto É frango Tem vinho Tem tudo E é só chegar Nós já vamos falar mais Com o Duz Porque por favor Tem dois integrantes Do nosso programa agora Que chegaram Chegaram por aqui Um já está borrachão Já está bem louco Não dá para falar Não pai O Chimento Não vamos lá Não vamos lá Borracha e o Chimento Faça o amor Faça o amor Fala um registro Com o Chimento Ele chegou Antes de cumprimentar A gente Ele foi pegar uma birra Mas muito boa noite Meu querido Seja bem vindo Aqui à Arena Duz Boa noite Boa noite Tu acha que tu é Mais importante Com uma cerveja Com esse calor Tu está de brincadeira Boa noite a todos Feliz por estar Aqui na casa do Duz Sei que a gente Sempre é bem recebido E para te ver Que a casa do Duz É grande Porque até o Milcão Tem lugar para ele sentar Mas tu vê a panela dele Tem uma panela Só para ele Quem quiser ganhar O Milcão está Lindo no gancho Estou só por ti E ele Cristiano Cristiano Dal Paz Está por aqui Está por aqui Chegando Foca ele Na câmera Vem cá Cristiano Vamos focar Na câmera Aqui O capitão Capitão Chegou Não Eu ia entrevistar O nosso amigo Dal Paz Ele veio a rigor Agora fica a teu critério Muito boa noite Meu querido Seja muito bem-vindo Boa noite Para ti Tudo bem Como é que o senhor Está Eu sou que nem taxista Com prazer A tabela dois Mas eu quero dizer Deixar registrado aqui Que é a minha indignação O Real Madrid O Corinthians Da UEFA Tá Segundo pênalti Claro 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 Que favoreceu Essa corja Mais um roubo Porque a coisa que ele tem Bom é aquele tal De Cristiano Lá Que é o meu charade O resto não tem mais nada Entendeu Tem mais nada Mas assim ó Coríntias Coríntias da UEFA Que nós fomos roubados No Mundial E agora Garfiaram De novo os italianos Então deixar claro Mas dizer que está tudo tranquilo O ano vai ser Mais um ano azul Tá Dois mil e dezesseis Dois mil e dezesseis O ano que não termina Também Tudo maravilhoso Arena 12 Aqui um lugar maravilhoso Que todo mundo recebe bem O Rafa Vamos quebrar tudo E vai ser mais dois títulos Esse ano Foi Isso aí Com certeza o Grêmio Vai conquistar Mais um título Esse ano né Agora no momento Perdemos o nosso âncora Mas eu vou continuando Né cara Vamos continuando aqui Vamos entrevistar ele né Cara Estava de aniversário Essa semana Ele que vai pagar a janta Ele que vai pagar a janta Hoje né A gente é convidado né Ele é Esmirilho Cara Muito boa noite Seja muito bem vindo Aí ao nosso programa Boa noite aí galera Boa noite Todo mundo que está participando Aqui do evento Aqui na Arena dos Boa noite para os ouvintes Estamos aí né cara Só esperando aí Ver o que vai acontecer No brasileiro A expectativa é boa né cara Temos três campeonatos Para tentar ganhar Pelo menos um Eu acho que de repente Temos chance de ganhar Até mais E vai saber né cara Deu uma secadinha Ontem no Inter Deu uma olhadinha Aquele meio de campo Meio fraco E tem a transição lenta Aquela coisa toda Estou confiante Série B O ano que vem de novo Não sei Não sei se vai ser Série B né Mas Mirilho Me responde um negócio Aqui Uma coisa séria agora O Grêmio tem A Copa do Brasil A Libertadores E o Campeonato Brasileiro Se fosse escolher Um desses três Mirilho Qual que tu queria Conquistar esse ano Um só desses três Cara Pelo que a gente escuta As entrevistas E coisarada e tal Não tem outro né cara Liberta né velho Já Já estão falando De repente Time reserva Na estreia do Campeonato Brasileiro Contra o Cruzeiro Sábado Já estão falando De time misto Time reserva Não sei o que Eu acho que vão focar Nos mata-mata né Aí Cara Copa do Brasil Paga bem né Mas eu não quero saber De prêmio Eu quero saber De título Quero saber De taça Eu quero saber De tetra Agora eu vou até dizer uma coisa Se o Grêmio Ganha o tetra Da Libertadores Vai ter gente aí Se enforcando Em pé de cebola né Cara Olha Eu Da outra ala Eu não vou falar Tipo assim O Duz foi de a pé Até Caravaggio Eu acho que nós vamos De a pé mais longe Outra vez Eu acho que nós vamos De a pé até a Arena Sei lá Alguma coisa assim né velho O negócio vai ser sinistro Mas o Brasileiro Não seria interessante É um título Que há bastante tempo O Grêmio não conquista E é o que tá faltando E de repente esse ano Não seja o título Do Campeonato Brasileiro Cara assim ó Vamos Seguir a O que aconteceu Nos anos 90 Tá dando tudo certinho né cara É Copa do Brasil É Libertadores É Recopa É Gauchão Seria o Brasileiro Cara Mas assim Eu não tô Tu prefere Libertadores então Ah cara Não tem como Preferir outro título Não é cara Liberta É o auge Não é cara Liberta É tipo assim Bavo Gué Libertadores É a mesma coisa que Bavo Gozal Não tem Mas o Brasileiro Também seria legal né Não seria Seria né cara Seria pra Tipo assim Pra nós empatar Com os morangos Também No Brasileiro Os morangos Tem três Seria um troço Bala né cara Pra estar com os morangos E também né Tipo não podemos Não podemos Se pegar pra trás né E é só o Brasileiro Que a gente até se pega Pra trás né O resto não né E o Ruralito O Ruralito Também nós se pegamos Pra trás no Ruralito Mas Mas tamo chegando Devagarinho É falta uns nove Assim oito Nove ali O Ruralito Mas vai vai Mas devagarinho Nós chegamos lá E como é que começou A amizade aqui Com a gurizada Aqui da Arena Duza Já que tão frequentecido Aqui da Arena Cara na verdade mesmo A amizade começou Na Mega Bom né As finais da Da Copa do Brasil Na Mega Bom E Vamos assistir na Mega Bom E vamos comer um X No Atolini E pá E depois começou Comecei a vir direto aí Engraçado Você saiu do Mega Bom Pra comer X No Atolini Né Tchê Pois é Ficou meio 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 esquerdo Não Primeiro ia no Atolini E depois voltava Pro Mega Bom Mas tudo bem né E aí Não tem como Recusar o convite aqui E vou fazer a propaganda Da Cuca Porque liga aqui Na Arena Duza É a Cuca Cara O dia que tu comer A Cuca aqui Da Arena Duza Tu não deixa mais de vir Aí eu não sei Ele já comeu Depende da cozinhela Né cara Hoje não tem Cuca Porque senão Vai virar muito fã Da Arena Duza Senão o Milcão Ia levar todas embora Né cara O Milcão Ia comer todas as cuca Não ia sobrar nada Pro nome O Milcão Eu não sei Mas o Fabinho E o Duza Comendo uma cuca e meia Esmerilho Dá o pai Tu vai comer a cuca Ou não Só se for o dos Mirilho Muito bem Tá aí ó Tá aí Esmerilho Não vamos com o Beri né O nosso piloto Né cara Especial Não por favor Tu que a reportagem É contigo Tá calor aqui rapaz Tu levou embora O coleta da Segue Filoto churrasqueiro Meu querido Boa noite E como é que é ser Churrasqueiro Da Arena Duza Ah é uma alegria Cara Ninguém sabe Que eu vim de tão longe Vim lá do Paraná E me achei Com o Duza Aqui fizemos uma amizade E me achei Com o Esmerilho Na Olho Plan Trabalhemos lá E a amizade foi crescendo E hoje Se é pra amanhecer no fogo Assando carne Aqui nós assemos Lá no Paraná Tu já assava carne Então É mas menos do que aqui Aqui é mais né É Aqui é mais alegria Ainda mais na Arena Duza Né Quando tem Na casa do Grêmio E o senhor é gremista né Isso é claro né Isso aí Então churrasqueiro aqui ó Cuidando dos galetos Pra ter um galeto bom aí Pra gente Jantar daqui a pouquinho Junto com o risoto Da dona Ivânia né Com certeza Com certeza Mas a pergunta Que não quer calar É a seguinte Meu caro Chimento Talanho Você que é um cara É o cara das quintas-feiras Veio excepcionalmente Algumas segundas Pós-título e tudo mais Mas preocupa Cara O lado vermelho Após O fatídico episódio Ódio de ontem Com o Kaique Botando a bola Pra dentro do gol Da finaleira do jogo Preocupa Será que nós vamos ver O mesmo filme De 2016 Na Série A do Brasileiro Meu caro Chimento Porque é um negócio Ontem Quem assistiu a partida Ou pelo menos Ouviu comentários Se preocupou Bastante É ontem Eu pude Eu vou dar uma secadinha Bem de leve Porque eu não gosto De sofrer Contra eles Eles já estão Os caras já estão sofrendo O que chega Aí tu vai fazer isso aí E tu quebra os caras Aí eu assisti o primeiro tempo Quando terminou Um a um E eu cheguei Eu estava em Bento Ontem eu cheguei em casa Quando eu vi o gol Dos caras Hoje eu cheguei na empresa Só olhei para os colorados Os caras me disseram Os caras Eles ganharam o jogo E eles me disseram Não fala nada Pra te ver que Mas cara O Brasileiro É um campeonato longo Eu acho que o Grêmio Mesmo poupando Alguns titulares Em algumas partidas Vai chegar na frente deles E eles vão penar Eu acho que Não sei se Cair é difícil Porque tem muito time ruim Cara É mas 2016 também tinha Por isso Eu tenho esperança E eu vou ficar feliz Pra cacete Se acontecer isso aí Tá certo Eu quero pegar a palavra Agora do Jean e do Maikinho Por favor Maikinho Aqui ó Vem pra cá Vini Feltro E Eliseu da Rosa É pra chegar né Vamos aguardar então Vamos pegar aqui ó No momento que Maikinho fecha Fecha aí o seu cinto O fliperama lá pra nossa câmera E tudo mais né Tá tudo tranquilo Vai pegar agora o retorno né cara Bota o retorno aí Senta por favor Senta pra não dar muito pica-pau também E eu quero Por favor Por favor Dá microfone pra eles aí Já deixa ligado Pra gente saber se 2016 pelo que a gente viu No campeonato gaúcho Porque o Internacional Oscilou no campeonato gaúcho Oscilou e As quartas de final O jogo praticamente Foi definido No jogo da arena Mas Passa Vendo o jogo de ontem Jean Frata e Maikinho Jean eu sei que falou que Estava em outro compromisso Acabou no nosso jogo na íntegra Mas Leu comentários Leu Eu passei direitinho pra ele Na crônica Tu que é um cara Sensacional Que saca tudo Passou pra ele Passa pela cabeça Pra vocês que pode Acontecer o filme De 2016 Agora em 2018 Na Série A do Brasileiro De forma alguma Por quê? Porque a fé Ei Renato Ei Renato Tu lembra da fé? O da fé O da fé Era um mundo de pagode Tinha uma vez A fé A fé que sempre me acompanha A fé que sempre me acompanha Ou seja Que é a contratação do Luca Anunciado hoje Sinceramente Luca e Pote É Eu tava falando com o Jânio Tu ficou sabendo agora Tu não sabia Até as quatro Três, quatro horas da tarde Eu olhei Vi que tinha alguma coisa Mas não tava certo É que assim ó O Maike Ele tava preocupado Com as ovelhas Não com as contratações Do Inter As ovelhinhas Não estavam muito legais Inclusive ele quase não Veio por causa disso É bom a gente deixar claro Mas Acho assim ó O Luca Não vai resolver Os problemas do Inter Infelizmente Acho que o problema Do Inter Não tá ali Tá na meia cancha Não tá no ataque Tá na meia cancha O Inter Jogou muito mal ontem Mal, mal, mal Mal demais Momento que agora Cara o arroz vai Eu tô Eu tô Eu tô Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Me concentrar Eu tô conseguindo me concentrar Devido a esse arroz Que entrou na panela É que na verdade É assim ó Pra gente explicar Por nossos queridos Facebookianos e facebookianas Tá bom Que nem dizer supercleo Ela pensou na galera Por que o supercleo Não está aqui nesse momento Aí quando ela pensou na galera Colocou Pegou o saquinho de arroz Colocou Contou assim Botou uma Chimento Um seguido de arroz De 10, 20 quilos Chegou no milkão Ela jogou o pacote inteiro A verdade é essa do arroz Tá Pra gente deixar bem claro Tem testemunhas né Bassani viu Bassani viu Bassani viu Foi ou não foi Foi, foi, foi Essa aí tá do arrozada até agora Ela foi olhando Agora aqui ó Agora sim Tá aqui Milcão Esse é do Milcão Qual é que é o sentimento De colocar exatamente nesse momento A janta do Milcão Ele vai demorar o meu horizonte Aí ó Tá aí Tá explicando No momento que o Alberim Coloca mais um espeto de frango Também pro Milcão Olha que a galera Tá pensando Olha é um negócio Milcão ó Um beijo pra ti Milcão Ele foi buscar o baralho em casa Ele não tá aqui Então ó Muito bacana Continuar com o meu raciocínio Por favor Por favor Segura Continuando Sobre o jogo de ontem O Inter foi muito mal Em termos de Vontade Na verdade eu acho que já Faltou aquela vontade né Porque o Inter Tecnicamente tá Tá devendo bastante Aquele jogo do Grêmio Que o Inter ganhou de 2 a 0 Ganhou na No desespero Na vontade Tá Mas eu acho que se O Grêmio jogou regulamento Embaixo do braço Não Tudo bem Tudo bem Mas o O Inter entrou De uma outra maneira Com muito mais vontade Pro Inter querer alguma coisa Esse ano Eu tenho que entrar Todos os jogos Daquele jeito Porque tecnicamente Não vai conseguir Tá Assim ó E faltou Tanto técnica Quanto vontade No jogo de ontem Jogou Achando que ia ser um jogo Mais ou menos Jogou facinho Legal o chão E levou sufoco Numa falha Levou um gol Levou sufoco Quase saiu com empate De casa Assim ó Eu 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 não assisti O jogo de ontem Não sei como é que foi Vi só O gol Que o Que o goleirão Lá entregou A paçoca Mas assim ó Cara O Inter fez um jogo Contra o Grêmio No último Grinaldo Esplêndido Cara Assim ó Não Concordas ou não Concordas ou não Concordas ou não Pera Eu não terminei Não mas não Só um minuto Concordas ou não Sim ou não Eu não terminei Deixa o rapaz terminar Não mas só um minuto Vocês falaram Até agora Renato Passa o Nato Eu queria dizer pra vocês Que eu fui pra casa Pegar o baralho Fiquei ouvindo vocês Pelo carro Mas vocês são mais burros Do que pessoalmente Porco de Nato Nato O Inter foi bem Assista amanhã No Facebook E aí tu vai ver Aí tu vai adiantar a prova O Inter foi bem O Inter foi bem Por quê? Porque o Grêmio Jogou com o regulamento Embaixo do braço Meu filho O Inter tinha tomado Treino no lombo O Inter A obrigação dele Era ganhar de 1 a 0 Não precisava de 3 O Grêmio jogou Aqui ó Botou o regulamento Embaixo do braço E quando tomou 3 a 0 Começou a jogar bola O Grêmio esperou O Inter fazer 3 a 0 Não que foi Foi 2 hein Não que foi Foi 2 Enfim Mas não que foi Não que foi mérito É pra que ver O porquê que eu tava Interrompendo hoje Então ele xingou Não que foi mérito O mérito O mérito O mérito O mérito Ele fala O que é isso? O que é isso? Como deve fazer uma coisa normal? Independente Não classificou Independente se foi 2, 3, 4, 0 Não fez o resultado Com certeza Por isso que eu digo assim Eu discordo do Maikinho Que o Inter Que o Inter Tá explicente Não sei o que Cara Eu tenho medo Eu tenho medo Do Inter cair Tá, tá Mas gente Então só 2 colorados Aqui não vem Que eu falei A crise na ala vermelha Jogo de ontem Só que daí tu vem Tipo Não, tu fala Jogo de ontem Daí o gauchão A gente foi mal A gente não foi Vendo o gauchão Não, não foi A gente não fez Frente com quem No gauchão Não, ninguém Então, cara Ah, o Internacional Tava liderando Até certo ponto Estava sem Era Inter E nem o Brasil O Caxias Tava muito próximo Entendeu? Era pra nós Falou pra eles Acabou com a equipe O Grêmio Até a palavra Divisão de acesso Rebaixamento Veio à tona Meu caro Pante Boa noite Meu querido Prazer Você que é um dos nossos Ouvintes aí Assido Sempre participando Curtindo o nosso programa Já vou direto no ponto Falaste que não concorda Com o Jean Por que que tu não concorda E Internacional Tem chances De repetir 2016 Esse Brasileirão? Bom, primeiramente Boa noite a todo mundo Presente aqui Eu acho que o Internacional Coleu o fruto Que ele mereceu, né? Até o momento aí Ele Coleu o que mereceu Era pra nós falar Os caras estão falando na frente Eu faço a pergunta O Juan Coraçoi Estão de brincadeira comigo, Bassani? Já não chega o Milcão Que vai me derrubar Eu agora O pessoal aqui também? Procede Desculpa Fica frio Isso nós vamos resolver depois Até esqueci agora O que eu ia falar Muito bem Então foi isso Em casa É o dever de casa Não, vocês fizeram os 3x0 lá E tiraram o pé Eu acho que se o Grêmio Tivesse botado o pé na bola Tinha sucado mais, fio Tô sendo sincero, meu amigo Nós ia derrubar o Berahil Tô sendo sincero Segura aqui E é mentira E o que eu tô falando é mentira Não, não Tá certo Se eu tô falando mentira, beleza Não, não, não Tu tá certo, frato Até certo ponto Tu tem a tua certeza O Grêmio atirou o pé No primeiro jogo Quando fez 3x0 E no segundo jogo Mas o nosso resultado Foi no primeiro jogo Dentro do Berahil Lá a gente foi pra derrubar Tá Aquele jogo A gente entrou pra derrubar Tá, bom O jogo da primeira fase Tu diz Tanto faz Tá, tá Se quiser levar pro outro lado Não Não, com certeza O Grêmio ganhou e foi Predominou e só não fez mais Porque não quis É, tem que baixar a bola É, pois é Eu quero deixar aqui registrado Um grande abraço Pros borrachos de Veranópolis Aí o Nardino, o Fabinho Toda a galera aí Que tá sempre em peso Metendo um pau Tocando o terror em Veranópolis E quero também deixar Registrado aqui Que o Marcos Antônio Rossini Mais conhecido como Tio Luqueta Esse aí Morreu Faleceu 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 Tá enterrado Agora é tua vez Tá enterrado E agora o Capelari Com a palavra Não, o Capelari O Capelari é só Só dar um boa noite aí Capelari Boa noite E vamos falar com o nosso Diretor, né O Didio Muito boa noite O Didio Que tá acompanhando aí A gurizada E administrando aí Senão não dá certo as coisas Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Os ouvintes da estúdio Estamos aqui Comandando as câmeras E tudo mais O pessoal não me vê na câmera Porque eu tô atrás das câmeras Mas enfim Estamos comandando Aliás Transmissão maravilhosa Aqui apenas alguns cortes Estamos transmitindo Mas amanhã Se tivermos muitos cortes Nas transmissões Vai tá na íntegra Esse vídeo no Youtube O pessoal poder assistir Depois Completinho E tudo mais Uma boa noite a todos Isso aí Nosso diretor O Didio Mas agora sim Douglas Duz O Dani Dani Duz Ele não falou ainda O Duzinho Mas não sei se é Duzinho O tamanho dele aqui Não é tão Duzinho Muito boa noite Cara E como é que é receber Essa turma aqui Na tua casa Bom Principalmente Muito boa noite Pra galera da Rádio Estúdio Eu queria agradecer Pra vocês terem Aceitado esse convívio Por nós Queria falar Que vocês que aproveitassem Essa noite Que hoje vai ter Juro por Deus Se vocês não passarem mal Hoje de tanto comer É uma mentira minha Olha aí Nós vamos passar mal De tanto comer Mas eu vou até fazer Uma pergunta Já que tu Grêmio estão O Grêmio vai disputar Três campeonatos Agora Copa do Brasil Brasileiro e Libertadores Pra ti Qual do Grêmio Deveria Focar aí Pra conquistar o título O meu Cara Que o Grêmio Devia focar Seria Libertadores Libertadores Pra mim Principalmente Libertadores É a principal competição É a principal Libertadores Principal competição E o brasileiro Não tem A tissa um pouquinho O brasileiro não é tissa Principalmente Só gostaria mesmo Da Libertadores O brasileiro Deixa pros outros O brasileiro seria bom Pra empatar com os morangos Aí Três a três Daí eles iam enlouquecer Também Talvez Os morangos Iam ficar louco É isso aí E tá acompanhando aí O churrasqueiro Nos galetos Claro Tem que acompanhar Isso aí O Duzinho Falando por aqui E agora vamos E tá chegando uma fera Meu querido Quem que tá chegando Quem? Quem? Eu ouvi comentários Ele tá vindo Peraí que ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo rapaz Ele vai chegar Ele vai entrar agora Futuro deputado Ele tá vindo Ele é o Carequinha Capela E ele é o Darós Chega nesse exato momento Agora ele tá só nos abraços E ele é o Darós Chega com os cumprimentos Cristiano Del Pai Logo em seguida E o boa noite é dele Calma Calma Depois o cumprimenta Antes de passar pra lá Já vamos pro boa noite Tá que falar aqui Estamos encerrando o programa Que tá chegando na finaleira Entendeu? O cara representando A ala vermelha desse programa Você que é um cara magnífico Inclusive Por favor Por favor Eu peço pro meu diretor Dar um close aqui Dar um close aqui No calção aqui Do Eliseu Darós Essa bermudinha é cara É uma bermudinha cara De 1974 Cara Sensacional Entendeu? Eliseu Darós Primeiramente Onde é que conseguiste Essa bermuda? Boa noite Na loja Uau Se não é apoiador Não fala Não tá pagando Não vai ter Na loja No comércio local De Veranópolis De Veranópolis Veranópolis Ele disse que a bermudinha é de gay De gay é camisa na verdade Tá certo Me falaram que é do teu pijama Isso aí Tem tem É de bolinha Tudo Mas é uma corzinha Meio estranha né cara É de pijama Mas é bonito É bonito E o teu time na Copa do Brasil Meu querido Faz uma análise aí Do jogo de ontem Rapidinho Que a gente tá estourando o tempo Inicialmente A Copa do Brasil Do ano passado Pra nós A Copa do ano passado Da Copa do Brasil Estava bem melhor Do que este ano Pra nós E péssimo No brasileiro E deu no que deu Vamos torcer Que este ano Seja o inverso Então Que a gente faça Um péssimo Copa do Brasil E um ótimo brasileiro Qual a expectativa Pro brasileiro Pro internacional Este ano Voltando a Série A Né Daros Ficando entre os Ficando entre os 16 Já me dou Por satisfeito O negócio é não cair É não cair esse ano Não tem jeito Isso aí Eliseu Daros Não quer cair Pra Série B de novo Né Eles estão apavorados Né Os apoiadores Super apoiadores Meu querido Nós temos exatamente Mais quantos minutos Aí meu querido diretor Por favor Me informa Me informa Quantos minutos Exatamente Nós temos ainda mais 5 Mas 5 minutos Então vamos para os Colaboradores Vamos ler Vamos ler Vamos começar aqui Carbonera Pneus A sua loja de pneus A nova loja Conta com as facilidades De crédito Diretíssimo E agora com serviço Completo de geometria Estamos na rua 24 de maio Esquina com a Padre José Veranópolis Carbonera Pneus A sua loja de pneus Compras do dia a dia Lanche da manhã Lanche da tarde Compras para almoço Ou rancho do mês O endereço certo É o supermercado BES Com promoções toda semana Feitas para você Pôs o nosso interesse E a sua satisfação Sempre atendendo De segunda a sábado Na Benjamin Constante Número 597 Fone 3441 1865 Supermercado BES O super da família Muito bem cara Tiaguinho não consegue ler Isso aqui Então vamos lá Meu caro Milcão É doutora Gabriela Taliente Rabaioli É odontologia Harmonização facial Presta vários serviços Para seu bem estar É clínica geral Facetas dentárias Tratamento de canal E muitas outras Agende uma consulta E veja como podemos ajudar Você na Oswaldo Aranha 790 Mas mudou né Sala 201 Fone 3441 4479 Mudou né Doutora Gabriela Taliente Gabaioli Mudou Mudou né Era mais complicado Era mais complicado Tinha umas palavras aí Meia estranhas né Mas agora está tranquila Ele não conseguia ler Bastante Ele não conseguia ler Não conseguia Mas demorava um pouquinho né Dario Pinturas Pinturas em geral Texturas Lavagem residencial e predial Massa fine Pinturas de gesso Ligue para o Dario Faz seu orçamento Sem compromisso Ele vai até você O fone é o 99618-0375 Quero sua casa bonita Dario Pinturas É a dica E para fechar Meu querido Vera Veículos né Gio Frata Quer trocar de carro Vai na Fiat Nós temos tudo O que você precisa Para sair de carro novo É nossa rede Fiat É Vera Veículos Então Vera Veículos Nós da rede Fiat Não é nós da Fiat É rede Fiat Ah tá Nós da rede Fiat Temos tudo O que você precisa Para sair de carro novo Os menores preços As melhores condições Descontos imperdíveis Em toda linha de veículos E com entrega imediata Acesse o nosso site www.veraveículos.com.br Venha fazer um teste Drive Gio Frata Tu quer trocar o carro Não vale o do Tiaguinho Duvida as contas Essa é a verdade Tá bom Não vale o do Tiaguinho Mas muito bem Nós temos domingo Próximo domingo Domingo legal Ah temos um evento Interessante em Veranópolis Também conhecido Próximo domingo Como dia Quinze Quinze Claro Dia quinze Dia quinze Daqui a pouquinho Dia quinze Nós temos Nós temos dia quinze Nada mais ou menos Do que o aniversário dele Quem? Quem? O Maranjo Capelari Estará completando Mais um ano de vida Entendeu? Estará de aniversário Sempre nos prestigia Sempre tá curtindo o programa Nossa ouvinte é sido Nosso parceiro Acho que nada melhor Do que a gente Encerrar o programa Fazendo uma menção Pra ele Então Tiaguinho Por favor Só coloca Coloca o Mickey Lá nos beisão dele Ah tá Vem aqui Então vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Vem cá Que chegou Chegou a Evine Feutraca Pra falar do rebaixamento O bi-rebaixamento Em dois mil e dezo Traga um pouquinho Milcão Segura aí Enquanto isso Vamos lá Vamos lá Capela Capela Vai aí com o Tiaguinho Aí ó Vai estar de aniversário Aí Presta atenção aqui Presta atenção aqui Boa noite Pessoa da Rede da Luz Obrigado A Ivana O José Luz Que domingo Estou Quarenta e dois anos Quanto? Quarenta e dois anos E a outra coisa Convidar pra festa Santos Filipe Domingo Que vai ter uma comida Ótima aqui pra nós É o festeiro Não E que dia E daí né Eu quero convidar o diretor Eu sou vice E é diretor Mãe vai cair Vai cair o diretor E eu mandar um abraço Pro dia Que tá ouvindo Acho que tá cuidando Tua filha Acho Tiago É O dia Não esquece E pra encerrar o programa Nós temos mais um minuto Mais um minuto aqui Pra encerrar o programa Tá chegando ele Pra poder falar Se vai repetir 2018 Ano de 2016 Por favor Vim filha Estamos encerrando o programa Faltando um minuto Pra encerrar o programa Tu vai falar agora Do Birrebaixamento 2018 Birrebaixamento Isso aí É só com os azul Não com o nosso Oh Que que é isso aí Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Como é que tá o senhor Churrasqueiro aqui Vai ter um galetinho Birrebaixamento É pro outro lado Não pra nós Aliás Tinha uma foto Desse cara aqui Com duplo caixão Lá na rádio Ficou brabinho Fez chororô Mas no final das contas Ele sabe que é verdade Valeu 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 Vini Feltraco Acho que é isso né Vamos encerrando o nosso programa Nessa quinta-feira aí Especialismo É mais um especial Tiaguinho Moraes Já tirou Inclusive o coletivo da SEG Já não quer mais saber Trocou de roupa E a gente vai ficando por aqui Valeu galera Um bom final de quinta Um bom fim de semana A gente se vê no Estúdio Esportes Segunda-feira Novo horário Em 19 horas É às 7 horas 19 horas Renato Voltou Agora mudou 19 horas né Não, voltou tudo Sim, voltei com o coleto na mão né Então bota, bota o coleto Não, não, depois Agora acabou o programa 19 horas Uma horinha Antes do horário habitual A gente vai tá Contando aí Todas as emoções Da primeira rodada do Brasileirão Inclusive hoje Teve um jornal de Minas Gerais Que elegeu Fez o Jogador e o jogador Elegeu o Dedé Como superior ao Jerumel Na verdade os leitores né Essa foi Apenas Arthur e Não vou lembrar quem que é o outro Mas enfim Não, o Luan perdeu pro Tiago Neves Mas enfim Valeu galera Valeu Bom final de semana Até mais Tchau 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 Tchau